Olá, gente! Sejam bem-vindos no canal. Meu nome é Nilcine, tenho esse canal há algum tempo, tá? E sou muito agradecida a você que é novo inscrito e você que, por acaso, tá aqui hoje. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa um like, se inscreve, comenta, compartilha, tá? Ajuda nosso canal a crescer, gente. Gente, hoje nós vamos fazer um colar de corda, um colar bem bonito, você vai gostar. A gente vai utilizar, gente, cola instantânea, vai precisar de alicates também, tá? A gente vai usar terminais, esse terminal aqui, né? Ele é bem grandinho, já é a conta, né? Pra gente tá colocando nesse milímetro de corda. E tem os fechos, escolhi esses fechos aqui, que é os mais estilosos, eu acho que vai combinar bem com o colar. Vamos utilizar essa corrente aqui, ouro envelhecido, tá? E, no mais, é isso, gente. Vamos lá. Bom, vou cortar essas pontinhas aqui, porque senão, na hora que eu for dar o acabamento, vai me dar problemas. Então, eu já vou cortar já a pontinha. Bom, gente, olha, eu vou pegar essa medida de corda aqui. Trinta centímetros que tem aqui nessa medida de corda. Essa outra medida aqui tem um e vinte, tá? E a gente vai fazer um macramê nesse pedaço de corda aí, tá? É um macramê espiral, que vai dar um contorno bonito na corda, né? No colar. E vai deixar bem charmoso, bem estiloso. Vamos começar assim, gente. Deixa eu ver se... Vou pegar minha prancheta aqui, vou prender ele na minha prancheta, que eu acho que vai ser mais interessante. Pra não ficar mexendo. Aqui não dá pra me prender essa parte de baixo. Vou deixar assim e vamos levando aqui. Vê o que que eu arrumo. Pô, gente, é aquele mesmo processo de você amarrar o meio, né? Une as pontas. Amarra o meio. Bem firme. Vê se eu consigo prender aqui com alguma coisa. Fica pesado. Deixa eu ver. Gente, eu prendi com uma piranha de cabelo aqui, vamos ver se vai dar certo. Mas, qualquer coisa, tem uma fita isolante aqui também, se não der certo. Se soltar aqui, aí eu vou e pego e uso a fita isolante. Bom, vamos lá. Bom, gente, começa assim, tá? Vou escolher um lado que eu vou trabalhar. O lado que eu começar por baixo, né? Por exemplo, vou começar com esse fio aqui por baixo. Esse outro, né? Vai, esse aqui vai por baixo, por cima desse. Esse outro vai por cima aqui. E por baixo desse aqui. Né? Beleza. Eu comecei, gente, desse lado aqui, não foi? Então, é desse lado aqui que eu vou trabalhar, manusear a cordinha sempre por baixo. A corda que tá desse lado que eu comecei, ela vai sempre passar por baixo. Quer dizer, esse lado aqui, tá? Tá marcado só por baixo. O outro só por cima. Tá bom? Tá bom? Pra dar esse estilo, né? Que é o estilo espiral. Né? No colar. Sempre por baixo, tá? É o segredo. E no mais, é aquele mesmo processo do macramê, né? Por exemplo, essa aqui sempre vai passar por baixo. E sempre por cima desse aqui. Essa outra vai passar por cima aqui e por baixo aqui. Tá? Não vai... A gente sempre vai tá fazendo esse processo. Olha aqui como é que já tá ficando diferente. Olha. Fica muito lindo, gente, o... O trabalho, sabe? Muito bonito mesmo. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Que eu respondo bem rapidinho, tá? É um trabalho bem simples de fazer, gente. Não é um bicho de sete cabeças. No início, quando eu comecei a aprender, eu pensei que fosse. Mas não é, não. Olha que lindo. Já tá começando a dar o contorno. Fica um charme, gente. E eu acho legal tá fazendo com essa corda, porque eu acho que fica mais visível pra quem tá prendendo. Eu acho que... Que... Fica mais fácil de pegar, né? Tem horas que solta aqui, viu, gente? Eu tenho que voltar aqui e prender a piranha de novo. Porque a piranha tem os dentes largos. Piranha de cabelo, tá, gente? Que ele pregadorzinho de cabelo. Que eu acho que em cada lugar tem uma forma de chamar, né? Aqui a gente fala piranha de cabelo. Bom, gente, já tô chegando aqui ao finalzinho, né? Peraí, que aqui ficou mais curto. Isso. Passar por baixo. Isso. Agora eu vou usar essa parte maior aqui, pra poder continuar meu trabalho, tá? Só no finalzinho que eu fiz essa troca. Agora eu vou soltar aqui já. Essa parte já tá pronta. Olha, gente, que lindo que fica. Olha. Fica muito bonito. Agora aqui... Eu vou cortar as pontas. Tesourinha ruimzinha, viu? Agora eu vou dar uma puxada aqui. Pra os tamanhos ficarem igual. Fica até bonitinho aqui, desfiadinho, né? Mas eu teria que... Eu vou ter que passar alguma cola aqui, né? Pra poder... Vou passar aqui em cima do nó. Colocar aqui um pouquinho. Ó, gente, eu só tô pondo essa cola instantânea nessa corda, porque não mancha. Nessa aqui, não. Agora, se você usar uma outra cor, tipo um bege, aí vai manchar e eu não indico usar instantânea. Aí, você tem que usar uma outra cola de tecido, tá? Bom. Agora, gente... Eu vou... Depois eu vou acabar, fazer esse acabamento aqui, tá? Vai ficar assim por enquanto, só até eu fazer a segunda parte. Agora, a gente vai colar aqui, tá? Colocar os terminais. Pra gente já começar a usar a corrente. Colocar a corrente. Afinando aqui. Vou colocar a cola dentro do terminal aqui. Só um tiquinho mesmo. Essa cola esquenta no tecido, tá, gente? Se você for fazer... Colar ninapa, alguma coisa assim, você tem que ter muito cuidado. Porque pode pegar fogo. Deixa eu secar aqui. E já volto com vocês. Bom, gente. Essa parte aqui tá prontinha já, né? Agora, a gente vai colocar a corrente. Precisar agora dos alicates. Vou utilizar esse elo aqui, ouro envelhecido, número 5. Pra mim tá ligando aqui no entremeio. Né? Agora aqui do outro lado. Peraí, tá, gente? Peraí, tá, gente? Só garrei aqui. Coloquei uma corrente grande, porque dá pra... No caso, né? O extensor... Pra quem quer ele mais longo, ou quiser ele mais curtinho, aí vai ficar a critério da pessoa, né? Aí, eu coloquei uma corrente maiorzinha. Mas, esse aqui é critério seu, né? Aí, você que vai dar a sua medida. Peraí. Pronto. Agora, de um lado aqui, eu vou tirar um pedaço da corrente. Eu vou tirar desse lado aqui. Essa corrente é muito grossa, então, eu vou ter que cortar ela. Aí, eu uso esse alicate grande, que ele tá com... Ele tá cortando melhor, sabe? Bom, vamos lá. Agora, eu vou abrir um desses elos aqui. Vou colocar esse aqui, agora. Ou melhor, tem que ser esse aqui, que esse aqui, que é o que fecha, né? Então, tem que ser ele. Peraí, deixa eu pegar com jeitinho aqui. No elo. Certinho. Agora, eu vou pôr o outro aqui. E eu vou precisar de um elo pra... Marcar aqui. Isso. Coloca ele aqui. E... Coloquei o outro. Isso. Gente, é assim, ó. Esse fecho é diferente, ó. Olha que gracinha. É assim que se fecha ele, olha. Viu? Que diferente. Bom, gente. Ficou pronto o colar. Né? Espero que vocês tenham gostado do resultado dele. Olha. Colocar aqui mais pra cima. Olha. Acho que assim dá melhor, né? Pra vir. Olha. Colocar no pescoço, né, gente? Que aí vai ficar top. Pra você ver. Olha que lindo que tá. Aqui tá faltando só acabar. Fazer o acabamento. Bom, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aí. Curta, comenta e compartilha essa ideia. Um grande abraço. Deus abençoe vocês. E vocês? Támiaто.